O que é que tu achaste para começar desta nova expansão? Eu achei que foi uma expansão que complementa muito bem aquilo que o Diablo 3 conseguiu fazer e aliás consegue dar uma certa novidade para o jogador que já experimentou o Diablo 3 para aqueles que se preocuparam com alguns dos problemas que o jogo trazia se é que podem se chamar problemas e foi uma expansão que eu gostei muito no geral Ok, então e que novidades é que eles incluíram nesta nova expansão? Bom, novidades, novidades, posso começar já com a nova zona que eu gostei muito por ser um pouco mais claustrofóbica não havia muito espaço para andarmos a vaguear fora das zonas normais era concentrada, tem bastantes inimigos e tem uma direção artística que eu adorei que passou um bocado do ambiente meio vermelhado, meio infernal para algo mais dentro do tema das almas não sei se a cor azul pode entrar dentro do tema das almas mas vamos ver muito azul dentro do jogo vamos ver muitas almas a andarem pelo cenário matamos um inimigo é um cenário bastante animado com muitos inimigos várias subsecções aquilo como está... é meio... como se estivéssemos um pouco num túnel não tão fechado mas no geral a área eu gostei imenso gostei da maneira como eles fizeram esta nova secção mas não talvez assim grandes diferenças a nível visual comparando com o jogo original é assim, eles conseguiram de uma certa forma não reciclar aquilo que tinham feito antes mas simplesmente apresentarem o jogo de uma maneira diferente eu gostei da maneira como eles fizeram e pronto, em termos de cenário eu mais uma vez adorei depois eles para além de fazermos a história principal em que temos que matar o grande anjo da morte o Mildtail temos também o Adventure Mode em que vamos poder pegar em certas secções de zonas onde já corremos e vamos fazer pequenas missões que nos dão mais armas dão-nos mais experiência dão-nos bastante experiência que por acaso adorei aliás até é necessário porque agora tens uma nova classe, não é? claro que sim temos o novo Crusader infelizmente não experimentei o Crusader porque eu preferi passar com a minha personagem principal mas sei que é uma classe que não é muito agressiva é um bocado mais retraída em termos de ataques mas é equilibrada e complementa muito bem o leque de personagens que existe ok, então para quem é que é este Diablo? será que vai agradar a todos aqueles que jogaram o Diablo 3 original ou é feito mais a pensar naqueles que vieram do Diablo 1 e 2? é assim, é pensar, eu acho que é pensar em todos primeiro para os jogadores que já lá estavam que achavam que existiam alguns tipos de entravos como por exemplo restrições quando subimos nível agora temos o novo Paragon System que sempre subimos a partir do nível 60 podemos controlar grande parte das características da nossa personagem o ataque, subimos nível podemos aumentar mais um bocado de ataque coisa que não acontecia no antigo Diablo ele subia automaticamente tudo e alguns jogadores não gostaram disso e para os jogadores que ainda não experimentaram o jogo certeza que vão adorar esta expansão porque traz uma nova classe traz um novo modo um level cap novos inimigos e uma nova razão mesmo para uma nova desculpa para poderem ser desta vez que ingressar e que poderão ingressar neste jogo então para ti é um jogo que tu achaste realmente bom? eu adorei e acho que os fãs de Diablo vão gostar e aqueles que ainda andavam a ver o jogo assim um bocado longe também vão adorar ok, esta foi a nossa análise do Diablo 3 Reaper of Souls vocês já sabem tem a análise escrita em proximonivel.pt onde também podem encontrar mais coisas sobre videojogos cinema, anime, trading card game e também séries de televisão por isso pessoal, vemo-nos no próximo nível tchau pessoal